Alguns cantores sertanejos conseguem rios de dinheiro e investem em grandes fazendas de luxo. Essas propriedades estão muito ligadas ao estilo musical dos cantores sertanejos, aliado também às suas paixões pelo mundo do agro. Conheça agora a parte 7 de uma série de vídeos das propriedades dos cantores famosos fazendeiros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o assunto. Mariano Ele já participou da 12ª edição do reality A Fazenda, mas poucos sabem que Mariano, que faz dupla com Munhoz, curte esse lado rural. O cantor possui uma propriedade rural a 28 quilômetros do centro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O sítio é chamado de Recanto Sonho Bom, considerado para o cantor um paraíso. É a verdadeira paixão do famoso sul-matogrossense, que quando quer descansar, escolhe o sítio como refúgio, longe dos palcos e da moradia em São Paulo. A propriedade possui 23 hectares de mata preservada e uma charmosa área construída. Lá tem muitos animais como ovelhas, galinhas, vacas, peixes e plantações de várias frutíferas. Além de um lago para pescaria, piscina e ambientes rústicos. Por conta da pandemia, ele ficou praticamente três meses no sítio. Durante esse tempo, o sertanejo costumava levantar às seis da manhã para cuidar dos animais, alimentar os peixes e cuidar do jardim. Ele disse que estava bem ocupado na quarentena. Na chácara, o serviço não acabava nunca. Na casa principal, há três suítes, uma cozinha pequena e uma sala ampla. Bem iluminada e com lareira, para os poucos dias de frio em Campo Grande. Com piscina, sauna, a área de lazer é bastante usada por Mariano. Os dias que ele está por lá, a churrasqueira não fica vazia. É o dia todo fazendo churrasco. Mariano dispensa qualquer prato sofisticado pela comida caipira. Outra área é o salão de festa. O espaço também tem telão para os cinemas em família. Todo o espaço tem uma decoração rústica, com móveis em madeira e itens coloridos, que lembra bem uma decoração mineira. Referência à terra natal do pai de Mariano. Na área externa, o que chama a atenção é o lago, onde Mariano geralmente gosta de nadar e pescar. Na propriedade, ainda há um campo de futebol e uma quadra de tênis. Quem realmente mora e cuida do sítio de Mariano é a sua mãe e seu pai. Valentina, mãe de Mariano, conta que se mudou para o sítio em busca de mais segurança. Mesmo assim, na região, todo mundo sabe que ali é o refúgio de Mariano. Antes da pandemia, quando o ônibus da escola passava na frente, todo dia as crianças gritavam o nome de Mariano. O lugar tem a tranquilidade que a mãe dele sempre sonhou. Mas quando Mariano está no sítio, a vida não é só descanso. Ele trabalha quase todo dia. O vocalista da banda Saia Rodada morou no sítio até seus 17 anos de idade. Mas depois que ficou famoso, voltou a morar na área rural. O cantor possui um sítio em Umarizal, Rio Grande do Norte, sua cidade natal. Ele tem o maior orgulho de ser de Umarizal, por isso sempre preferiu morar na sua terra. O forrozeiro é apaixonado pelo mundo rural. Com isso, aproveitou suas duas paixões e comprou um sítio que fica na entrada principal da cidade de Umarizal. Raí Saia Rodada considera o sítio sua riqueza. Lá tem algumas árvores frutíferas, como seriguela, manga e outras. Quando está no período chuvoso, Raí planta milho e feijão. Na propriedade, também tem um açude pequeno. O cantor também é sócio na fazenda Timbaúba, que fica localizada em Caraúbas, Rio Grande do Norte, onde tem o rebanho Saia Rodada, com criação de vacas leiteiras, porco, ovelhas, bodes e cavalos. E tem um grande açude na propriedade. As vacas são da raça Gir Leiteiro e Girolando. As ovelhas são da raça Dorpe e Santa Inês. E os caprinos da raça Boer. Os animais são de elite para leilão, onde Raí é o garoto propaganda. O potiguá também se posiciona na divisão de elite da criação de cavalos quarto de milha, onde investe em animais para vaquejada. Ele é sócio com seu produtor China CDs e outros, do garanhão Spirit Rojo, um grande sucesso das vaquejadas. Além disso, ele é sócio de outros aras especializado na criação de cavalos quarto de milha, como o JGC Ranch e Aras WM. A voz do Saia Rodada também adquiriu 50% dos direitos econômicos da Eternala Jack junto ao Aras WM. Vale lembrar que Raí também é proprietário do parque de vaquejada Saia Rodada Parque Show, instalado também na cidade de Caraúbas, Rio Grande do Norte. Fábio Júnior O cantor e ator possui uma fazenda no interior de São Paulo, no município de Cesário Lange. Os filhos de Fábio Júnior passaram boa parte de sua infância na fazenda do pai. Fábio Júnior sempre gostou de visitar a fazenda com a família e era comum vê-lo fazendo postes nas redes sociais, apreciando a bela vista. Desde que a pandemia começou, Fábio Júnior se isolou na propriedade rural. Mas desde o fim de 2020, o cantor romântico se mudou de vez para a fazenda com a atual esposa. O cantor disse que é o lugar que ama de paixão, é seu pedaço de paraíso. A mansão é incrível, mas para a surpresa de muitos, a casa não apresenta uma construção luxuosa. Pelo contrário, parece bem simples, estilo rural, bem rústica. Mas a propriedade como um todo está longe de ser algo simples. Um dos cantinhos preferidos de Fábio Júnior é a varanda da casa, que conta com uma rede, onde ele parece gostar bastante de relaxar. Outro cantinho favorito de Fábio é a piscina. E nem precisa dizer que o que não falta é a área para um bom churrasco, que Fábio Júnior gosta muito. Católico, Fábio Júnior também tem um cantinho religioso dentro da casa. Ele montou um altar com algumas imagens, onde tem o hábito de rezar. Como toda fazenda, a de Fábio Júnior é cercada por uma ampla área verde e vários animais. O espaço tem criação de cavalo, plantações de milho, cana de açúcar, mandioca ou macaxeira, aipim. Também há espaço para árvores frutíferas como manga e jaboticaba, além de também ter estufa de plantas. A criação de cavalos é um xodó do artista paulistano e também da sua filha Crisia, que é médica veterinária. Há na fazenda um cavalo com mais de 30 anos, companheiro de Fábio, que tem a mesma idade do filho Fiuk. Na fazenda, ainda há um lago, onde o cantor aproveita para exercer seu hobby, a pescaria esportiva. Na fazenda de Fábio Júnior, também tem quadriciclo para andar pela fazenda, quadra de tênis e campo de futebol. Inclusive, a família de Fábio passou a virada de 2020 para 2021 na fazenda. Quando estava no BBB, Fiuk disse que teve o privilégio de crescer plantando cana e milho. Com certeza, Fábio Júnior está vivendo uma vida mais tranquila e pacata em sua nova casa na zona rural. Luan Santana O grande nome do sertanejo universitário não economiza quando se trata de conforto e lazer. No começo da carreira, Luan Santana revelou em várias entrevistas que tinha dois sonhos. O primeiro era comprar um carro importado e o segundo, uma fazenda. Em 2010, no auge da carreira, o cantor Luan Santana realizou seu segundo sonho. Em março de 2010, o cantor comprou uma fazenda de 1.330 hectares pelo valor de 4,6 milhões de reais na região de Coxim, Mato Grosso do Sul. A fazenda se chama São Sebastião do Paraíso e pertencia ao político João Leite. Trata-se de uma excelente propriedade, onde se encontram os rios Coxim e Jauru. A fazenda possui uma localização privilegiada, numa região que possui uma proximidade com a natureza, em um dos principais pontos de pesca do país, que atrai milhares de turistas. Luan Santana sempre reúne com a família na fazenda, para se reconectar com as raízes e recarregar as energias. O cantor aproveita para tomar banho de rio e realizar uma de suas atividades preferidas, que é pescar. Deixe sua curtida e obrigado por assistir até aqui. Até o próximo! E até o próximo!